E você, já conhece a tapioca invertida? Hoje eu trago essa versão para você inovar no seu café da manhã ou lanche da tarde. É muito fácil, basta pegar uma frigideira e aquecer bem. Vou colocar duas fatias do queijo tipo mussarela e adicionar a goma de tapioca, batendo de leve. Dê uma ajeitadinha com a espátula. Já está ótima, já posso rechear. O meu recheio é de rodela de tomate, vou fazer marguerita. Um pouquinho de sal e pimenta do reino. Umas folhinhas de manjericão. E agora é só virar. Olha que linda, fez uma crostinha deliciosa de queijo e já está pronta para consumir. Vamos para o próximo sabor? Dessa vez frango com requeijão. A mesma coisa. Muito dourada, linda do jeito que a gente gosta. Parto para o recheio. Peito de frango, adoro, bem recheado. Então, gente, é exagero aqui. Requeijão. E uns tomatinhos para dar uma cor bonitona na nossa tapioca invertida. Pronto. Agora é só virar e se deliciar. Ó. Hum. Fica aí até o final do vídeo e me fala qual o seu recheio prejileto. Eu vou contar lá no final qual é o meu. Frigideira bem aquecidinha. Vamos colocar o queijo. E por cima, a goma de tapioca. Agora é o seguinte, eu vou quebrar um ovo aqui dentro mesmo. É muito prático. Com a própria colher, dá uma quebradinha. Vou temperar com sal e pimenta do reino. E agora, presunto picado. Vou soltando da beiradinha. Ó, já está bem solto. Tapioca invertida com ovo e presunto. Deliciosa, não é mesmo? Ei, você formiguinha de plantão não está desamparado. Eu trouxe uma doce pra você. Mesma coisa, frigideira quente, goiabada já derretida. Derreti no micro-ondas com um tiquinho de água. Aí só vai colocando de 30 em 30 segundos. Mexendo de vez em quando até ela ficar assim. Ó, uma faixinha bem gostosa. Percebeu que está fazendo a crostinha? É hora de virar. E agora, revelando com vocês o meu sabor predileto. É esse. É o frango com requeijão. Não esquece de colocar aqui nos comentários qual é o seu recheio predileto. Aproveita e já curta e compartilha essa receita. Beijo da Camis. Tchau! Tchau!